Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez o seguinte, apesar de uma das estratégias ocorrida das estratégias, não, da tragédia ocorrida com ônibus espaciais, com os ônibus espaciais norte-americanos Challenger and Columbia, que puseram fim à vida de 14 astronautas, esses veículos reutilizáveis têm sido fundamentais ou tinham sido fundamentais da exploração do cosmos, admita que um ônibus espacial com massa de 100 toneladas esteja no procedimento de reentrada na atmosfera, apresentando velocidade igual a 10.800 km por hora em relação à superfície terrestre. A energia cinética desse veículo é de... Bom, a gente vai fazer o seguinte, a energia cinética é igual a mv² dividido por 2, então a energia cinética vai ser a massa que é 100 vezes 10, tonelada tem mil quilogramas, mil é 10³, vezes v² que é 10.800 dividido por 3,6, tá? para fazer a conversão, sobre 2, sobre 2, é só fazer essa conta. Bom, é... por milagre vai aparecer aqui agora a conta resolvida. Bom, voltando aqui agora rapidinho, é... isso daqui vai dar 10 à quinta, tá? O 10 à quinta aqui. Eu converti para km por hora, deu isso daqui elevado ao quadrado. Fiz as continhas, vai dar isso daqui, dividido por 2, que vai ser igual a 9 dividido por 2, vezes 10 elevado a 11, que é igual a 4,5, vezes 10 elevado a 11, e a energia cinética tá aqui, 4,5 vezes 10 elevado a 11 joules, super simples! Curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau, fui e até a próxima!